MINDY'S ARC Eu tenho algumas questões Oh Ei o que é Onde está aquele Gajo estúpido Aquele rapaz estúpido Nós fizemos teleporte aqui espera Este lugar Eu sei este lugar Ah não aguento mais Vamos despachar Vamos ver Só podemos carregar aqui Este aparentemente deve ser o nosso headquarter O nosso headquarter Estúpido gajo O que é que estás a fazer aqui Ah é o 7 7 Minzy Eu prefiro Eu prefiro que tu mudes A palavra estúpido para Brutal Convencido Ou talvez Jeitoso Ou talvez 7 Meu Deus Algo de errado Algo de errado O que é que estás a dizer O que significa Algo que está errado Como é que tu conheces a Mizzy O que é que isto significa Ela é Cala-te cala-te Sai dai que gajo estúpido É É o 7 Ok Estava a sair da mesma Deixa isso Deixa isso Nós não temos tempo Vamos despachar Estou confusa Vamos verificar o nosso espírito Oh meu Deus já podemos ir ao mundo E temos um novo espírito Que é Leapy Vamos ver Vamos deixar Vamos carregar no Vamos deixar o novo O novo espírito para aqui Portanto Portanto já temos agora Vamos Esque para lá Ah não eu quero ver skills Ah não posso ir a skills Não posso ir ao bag Nem ao profile Ok Ok deixa ver Vamos ver no sneaky cat Ok Minzy Isto é o teu Slot de arma Para além do Slot de acessório Clica no Weapon E temos um arco Um arco E vamos aumentar o ataque Do arco Yay ganhamos um achievement Equipment time O que é brutal Deixa ver que temos aqui algum acessório Não temos acessório Portanto vamos voltar atrás Portanto deixa ver skills Ok Isto Ok Ah Tem algum Hum Não Acho eu Não Não tenho skill points Ok achievement Não vale a pena ver Spirits Ok back Tem um equipamento E vamos ver o perfil Ok Não temos nada E estamos em nível 2 Portanto já podemos voltar E Podemos gravar o jogo Uhuu Save Ok 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 Vamos voltar atrás E vamos Vamos detetar o nosso espírito Hummm Hummm Bem Ok Hummm Vem meter Encontra-me no lo No Na sala Enquanto estás pronta Ok Vamos fazermos compras Porque Oh Espera aí Não temos de Hummm Que chatice Vamos ver se temos upgrade Não 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 podemos fazer nada Portanto Vamos ver Indie Salvar Ok está tudo Vamos gravar o jogo Porque Porque gosto de gravar Ok 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 Isto Vai ser uma Grande Brafunda Finalmente Mindy Anima-te Não Por favor Eu não percebo Porque é que eu estou aqui Eu não sei Eu ainda não sei como é que nós conhecemos Vamos E como é que o 7 Como é que o 7 Como é que o 7 é 7 Como é que o 7 se conhece-te Isto é tão confuso O que é que se passa Eu explino tudo depois de tentarmos um novo espírito Ok Irás Sim irei Nós vamos Agora vamos Ok Deixa eu ver Aqui é Aqui É as opções Temos de ir para aqui E vamos ter um Story Survival Não Vamos por aqui E vamos E vamos começar agora o nosso Jogo sério É assim hein Aqui está no normal Portanto Deixa eu ver Portanto Deixa eu ver Se eu pôr no hard Não É que é normal Vamos ver aí Outro modo Outro modo Outro modo Todos os níveis Hummm Outro modo Bem 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 Quero normal Porque Normal Normal Ok vamos Vamos começar E vamos Ok Tu É melhor Dizermes Dizeres-me Depois disto Mindy Eu farei Nós vamos Agora vamos a isto Estás pronta Mindy É Espera aí É Eu não vou esperar Ok Carrega aqui Para começar Ok Pausa E vamos começar A pôr o escudo Eu vou pôr o escudo aqui Portanto E agora vamos O cat Aqui E o sneaky Pode ser Aqui Isto vai ser rápido Porque Portanto isto vai ser rápido Portanto isto vai ser rápido Que se farta aí Estamos a despachar bem De pressa Prontos Prontos Foi rápido Ok Deixa eu ver como é que está isto Ok Pausa Vamos pôr isto aqui O gato O magic Aqui E vamos pôr E vamos E vamos E vamos fazer isto Oh bolas Não não Ai vamos 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 E agora uma bola Bola de fogo e pum Isto 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 Como podem ter reparado Isto é Plants vs Zombies Aparentemente Bem E elas estão a perder Concentração Bolas Meu Deus Ok Eu tenho que carregar na pausa Só para ver Como é que está a situação Porque assim Eu não consigo safar-me Portanto é um caso muito complicado Porque assim Eu não consigo safar-me Ah bom Eu não queria ir aqui Vai bola de fogo Não 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 Ai meu Deus Meu Deus Estamos a perder concentração Meu Deus Isto está a fazer complicado Para se safar-me Meu Deus Isto está a fazer complicado Para se safar-me Oh meu Deus Meu Deus Já perdemos Nem consigo fazer isto no fácil Nem consigo fazer isto no normal Vamos tentar outra vez Epá Não Eu vou tentar Epá Isto está Isto está complicado Finalmente Ah ok Bom Ok Vamos tentar agora No fácil Porque não Consigo Não consigo Ir Bem vamos tentar Ok vamos Vamos saltar isto E vamos começar o jogo E vamos carregar na pausa Pausa E vamos pôr Este aqui Um mago aqui E o E o rato aqui Portanto Aqui vamos Epá Portanto Vamos ter que invocar mais um Pronto Já está mais um invocado Ok E vamos Recuperar isto tudo Porque Isto Isto vai começar Bem vamos começar aqui Vamos começar de pausa E aqui E deixa eu ver O que é que eu vou fazer mais Ok Por agora nada Portanto Portanto é que aqui Isto aqui E vamos pôr Mais aqui E vamos E vamos pôr outro aqui Outro aqui Ok Ok Eu depois Eu faço Backtracking Para treinar um bocadinho Os meus Bichinhos Porque isto é complicado Que se farta Portanto Aqui vamos Aqui pôr um Ok vamos pôr aqui um E um Por aqui E agora o mago Pode ser aqui Portanto aqui vamos ser rápidos Vamos ser rápidos Por acaso Por acaso eu não estou a usar a bola de fogo Que é a variante Portanto aqui vai e Oh meu Deus Isto vai ser muito Fácil Mais fácil para mim Portanto É claro Poder Bem isto é só tipo Um trânsito Porque eu não consigo Eu acho que é um bocado Boé avançado Para mim De um lado Portanto Portanto aqui vai Porque É acho que eu consigo fazer um bocado mais Ah fogo É vou respirar mais um bocadinho Cooldown Dois Ah não vai chegar tempo mas ok E vamos Vamos pôr aqui um bocadinho Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Ok vou pôr este aqui Isto vai ser rápido Ok vamos Vamos usar a bola de fogo Por que não Ok não 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 vamos usar isto E vamos ver Mais um bocadinho E já está Acho que já está tudo E conseguimos E Blawless victory Temos um novo achievement Para casa E o bloc Dois itens Vamos ver Uma moeda Uma moeda Vendido para Moedas de Sakura Ok E temos aqui Outra moeda Ok vamos Vamos afastar E vamos dizer Mini Digma Ah vamos voltar A nossa sala primeiro A nossa sala primeiro Bem Por que é que estou aqui Não faço a mínima ideia Oh Não faço a mínima ideia Mizi Fogo Mizi Que Como é que estou Suposto saber Então como é que eu consigo usar magia Eu pensava que apenas Mas Tu deves ter esquecido De novo Tu és uma Sakura Contractor Um 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 contrato de Sakura Que o bem Bem Quando nós entramos Em um Um contrato A tua vida é a minha vida A minha vida é a tua vida Ah Isto é que Se eu morrer tu morres Se eu morrer tu morres Não Se eu morrer tu morres Se tu morreres eu morro É assim que me trabalha Em De volta Tu ganhas habilidade para usares poderes mágicos Eu sei Eu sei Eu sei o que é que é uma Sakura Contractor Mas como é que eu fiquei uma Isto não faz sentido Eu não me lembro Entrar em nenhum contrato contigo Tu foste a um Foste a que A visão da Mini começou a Piscar A brilhar Tu percebeste agora? Como é que A Mindy ouve uma voz E começa a tremer Alguma E vamos Mindy 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 ganhou consciência E voltou E notou E notou O set A banala Estás tudo Está tudo bem Vens ou o que? O que 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 Ah Está aqui um sofá Na sala a seguir Queres sentar? Talvez Ela deve Deve ter chegado A puberdade Período What the fuck Eu disse um palavrão Desculpa lá isso Desculpem lá isso Foi uma coisa que Veio a cabeça Ok Sete notou as flores Na terra Mindy deve ter deixado hoje Por um bocado Sete estava banala Ela pegou nas flores e voltou Para a sala Ok Sentes-te melhor Mini Sim Eu sinto-te melhor Obrigado Ah Ainda bem Este sítio é Bué brutal É como se tivesse Alguma coisa Tipo Tecnologia Bué avançada O que é isto? O sonho? A Mini está a pensar Que é um sonho? Oh Eu também vi Alguns cosplayers Devem Ter tido hologramas Hologramas? Sim Elas Ficaram no centro Da Plataforma da Sakura Aqui E elas desapareceram Podem ser também Contra Contractors Um deles Foi um 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 rapaz Segurar Uma espada Ele equipou Arma do Placas De metal Dos Sítios mais ridículos Que Que Eles Oferecem com Não proteção Hummm Que proteção Seria? Eu não sei Agora os outros Que estavam Os outros estavam Vestidas com princesa Com um vestido azul Mas Eu não dei um bom olhar nela Ok Isto é uma Meid 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 Parece como uma Cat Ela Meid Adorno Esta vai ser a minha Favorita Acho que eu Cacato Ren Encontrei umas flores Então Então é Como é que isso é É Danos Eles são reais Bem Como patético que eles olham Estes Estas placas de metal ainda estão em boa posição Que eu penso disso Eu não penso que seja boa Boa altura para Ter Agora A volta Que Este Este Rapaz Farta-me Ele Ele Só Ele Preparou A sua espada Tu vais Arrepender Por teres passado aqui Para Ren A princesa Não vai desculpar-nos de novo Nós precisamos de ter essas flores De volta para a princesa Ok Seja Simpático Vocês tem 5 segundos para dar a isso Ou Corta Alerta Alerta Entradas de 1 e 7 Estão Ao ataque Que? Nós temos de voltar para a princesa Pera aí Ren As flores O que é que se passa? Impossível Um este escolhido Está a crescer? Oh meu Deus Que Que Bonitas Eu gosto de cosplay Para ser sincero também Portanto Mi Mi Eu sou Saku Sakura Sou num Saku Sou num Negativo Três Sakura Um dos três Spirit Mashes Spirit Mashes Mesh 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 Eu tenho o poder de evocar espíritos Tu és um que comandas-os Tu és um que comandas-os Eu não percebo És tu Mizi Tu és O meu mestre É mesmo ela? É Mizi Tu és a minha Sakura Oh Então não lembras de mim mestre Eu pensei que tinha esquecido-me Alerta Alerta Outra vez Alerta Podemos ir? Mestre Uh O Mizi Está toda Entradas 1 e 7 estão Sobre o ataque Vamos E não me chames mestre Alguém coisa que Enche-me aqui Como é que eles Como é que é É possível Como é que esses Pessoas formaram Um Contacto Como é que esses Como é que eles Conhecem o outro Oi Oi Bem Temos o prologo Passado Muito bem Espero que tenham gostado deste vídeo Que Deem um like se quiserem Se acharem muito fixe Metem um subscrever Que é muito bom E veremos no próximo vídeo Tchau pessoal